Elcio Franco, o homem que chegou a ser o número 2, exatamente, só abaixo do ministro do Ministério da Saúde durante Pazuello. O homem que tá no centro de uma outra investigação, essa deflagrada pela CPI da pandemia, da compra de vacinas Covaxin, uma compra fraudulenta, né? Este personagem é o que eu trago pra vocês aqui agora. Um dos trechos que me deixou mais espantada, gente, é um trecho no qual o coronel Elcio tá falando com o Ailton. Olha só o que ele diz, né? Olha, eu entendo é o seguinte, pra vocês entenderem o contexto em que essa conversa tá inserido. Ailton e o coronel Elcio vinham falando sobre golpe de Estado e sobre a resistência do comandante do Exército da ocasião, o Freire Gomes, de aderir ao plano golpista. Isso é o coronel Elcio, de novo, assessor especial da Casa Civil, Casa Civil de Braga Neto, que era candidato a vice de Bolsonaro. Ele num áudio para o Ailton. Então, olha só, olha, eu entendo o seguinte, é Virgílio, essa enrolação, ela vai continuar acontecendo. Guarda esse nome, Virgílio, porque ele é um comandante de um batalhão importante no Exército. O Freire não vai, você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Freire é Freire Gomes, o comandante do Exército. O Freire não vai, você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Aí ele começa a elucubrar sobre o que o comandante do Exército poderia dizer para se defender. Ele vai dizer morrer de pé junto, porque ele está mostrando, ele está com medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. E qual? Qual é a pior hipótese? Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado a responder. Eu falei, ó, eu, durante o tempo todo, diz que... Aí tem um trecho que é ininteligível, né? Contra o presidente. Contra o presidente, falei que não, isso é ele alucubrando sobre o que o comandante do Exército poderia dizer. Então, assim, falei, ó, eu, durante o tempo todo, ininteligível contra o presidente. Pô, falei que não, não deveria fazer, que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, comandante da força, não tive, tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto. Mais uma vez, o assessor especial da Casa Civil, no ex-número 2 do Ministério da Saúde, está tramando, falando junto com esse ex-major do Exército, Ailton, amicíssimo de Bolsonaro, o 01 do Bolsonaro, tratando da trama do golpe e eles estão expondo a reticência do então comandante do Exército, Freire Gomes, de entrar de sola no assunto, mas também estão expondo como estava sendo apresentado para ele. Olha, se der ruim, é o que ele está dizendo, né? Na pior hipótese, ele está trabalhando, ele seria o comandante do Exército, diz o Elcio, né? Ele está trabalhando com a pior hipótese. Qual é a pior hipótese? Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado para responder. Ele está dizendo que o comandante do Exército trabalha com essa, essa, a pior hipótese, a de dar tudo errado. E aí, nesse cenário, ele diz, eu falei para ele, ó, falei, pô, diz que, falei que não deveria fazer, falei que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, como comandante da Força, tive que cumprir a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é, tem que ser visto dessa forma. Uma figura tão próxima ao ex-presidente da República discutia com outros militares que tiveram grande ascendência no mandato anterior, no último governo, falavam abertamente sobre um esquema, uma tratativa para dar um golpe de Estado. Como que, como Elcio Franco e o Ailton Barros se conheceram, né? Até pedi ajuda aqui para alguns pesquisadores para entender isso. O Ananias Oliveira me ajudou aqui nesse processo. A gente confirmou que o Elcio Franco e o Ailton Barros, eles foram da mesma turma da Academia Militar das Agulhas Negras de 1986. Ali, na segunda metade da década de 80, a AMAN teve a presença de vários militares que tiveram cargos importantes no governo Bolsonaro. Ailton Barros e Elcio Franco se conheceram, portanto, nessa turma em 1986. E ali, na AMAN, encontraram, por exemplo, o general Pazuello, que é da turma de 1984. Hoje, deputado federal, foi ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Ailton Barros e Jair Bolsonaro se aproximaram também no final da década de 80, pelo que eu conversei com alguns militares que conviveram nessa mesma época ali, no final dos anos 80. O Bolsonaro, ele teve ali uma situação que ele foi suspenso do exército, que levou ele aí para a reserva, se tornar vereador, no final dos anos 80. E aí, é nessa época que o Ailton Barros e ele se aproximam e continuam uma trajetória que chega até 2022, quando o Ailton Barros vai ser candidato com o nome de 01 do Bolsonaro. Gente, eu vou aproveitar que nós estamos aqui primeiro, né? Vamos deixar claro quem é esse personagem, o Coronel Elcio. Não é qualquer personagem, ele era assessor direto do Braga Neto, tá? Na Casa Civil. E antes foi número 2 do Pazuello. Aqui, é importante fazer um circunscrever aqui qual era o tamanho do acesso dele. As pessoas que estão com o Bolsonaro dizem que ele nunca foi próximo do Bolsonaro em si. Braga Neto, ele acessava direto. É importante entender também qual é a passagem desse personagem pelo poder. No Ministério da Saúde, ele vira alvo da CPI por conta da compra fraudulenta da vacina Covaxin. Ele aparece como o cara que facilitou, abriu as portas para essa negociação fraudulenta. Depois, acaba deixando o Ministério da Saúde, mas vai para a Casa Civil assessorar o Braga Neto. Este é o personagem do qual a gente está aqui tratando. E eu vou trazer para vocês novos indícios, né? Ele, gente, debateu com o Ailton, esse ex-major que está preso, passar por cima do comandante do Exército. Coronel Elcio, o Ailton Barros, tem um conjunto de cinco arquivos de áudio que está sendo analisado pela Polícia Federal. Num desses áudios, ele diz o seguinte, que é preciso convencer o general Pimentel, abro aspas, Esse alto comando de merda que não quer fazer as porras. Fecha aspas. Eu estou lendo exatamente o que ele disse. Ele pede que a Sione convençam o general Pimentel, que venha a ser o comandante de operações especiais do Exército, a passar por cima do, abro aspas, alto comando de merda que não quer fazer as porras. Fecho aspas. Ele envia esse diálogo ao Elcio. Fica claro que ele busca uma forma de, como tem a avaliação de que o comandante do Exército está, abro aspas, segundo o Elcio, com medo, passar por cima tentando convencer o general, perdão, o comandante de operações especiais do Exército a ingressar numa trama golpista. Acho muito triste, lamentável, porque não dá para perder a conta, né? Então, olha, a gente teve o ex-ministro da Justiça, então o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, tratando sobre golpe, porque na casa dele foi achado uma minuta golpista, né? Uma minuta que abriu um caminho para você não ter a troca, a sucessão de poder conforme a decisão das urnas. Se ele compactuava 100% com aquilo ou não, já é grave o fato dele ter recebido aquilo, não ter desconsiderado imediatamente, não ter, inclusive, acionado as forças para investigar quem que estava com aquela ideia golpista, uma vez que ele era ministro da Justiça. Não, ele guardou na casa dele. Então, a gente tem ali, ministro da Justiça tratando de ideias de golpe, ajudante de ordens do então presidente tratando com um ex-militar sobre golpe, e os áudios que Dani trouxe e revelou na semana passada mostram isso. A gente tem um número 2 da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro tratando com um ex-militar sobre golpe. A gente teve um ex-deputado, senador, tratando na frente do então ex-presidente sobre uma ideia golpista. De novo, eu falei isso na semana passada, mas fica cada vez mais evidente. É muita gente próxima ao ex-presidente falando sobre golpe. Isso não é natural e isso é criminoso. E aqui, eu acho, Dani, você vai me permitir aqui quase um alívio cômico, mas parece que a gente dá vontade de levantar uma placa e eu já sabia. Porque, ao longo do mandato anterior, quando o ex-presidente, em diversos momentos, fez falas que eram classificadas com razão pela imprensa como falas golpistas e que flertavam com, sim, ideias que subvertiam a ordem democrática, ideias criminosas, isso era apontado? O que interlocutores do ex-presidente, apoiadores, diziam? Isso é um exagero? É uma liberdade de expressão? No fundo, ele não quer golpe, não. É o jeito dele falar. E a gente dizia, olha, isso não é natural que um presidente da República se comporte desse jeito. Isso tem consequências? E agora começa a aparecer. Qual é a primeira consequência? Dá, a partir desses áudios, para dizer o grau de envolvimento do ex-presidente nessas ideias? De forma alguma. Mas dá, sim, para fazer com segurança uma correlação entre as diversas manifestações do ex-presidente desafiando a ordem democrática e uma multiplicação de interlocutores com proximidade com o poder ou que estavam dentro do Palácio do Planalto, dando corda para a ideia golpista ou maquinando a ideia golpista. E, Dani, para te devolver, no áudio que você revelou na semana passada, de Ailton Barros, que ele envia para Mauro Cid, ali ele já falava, lembra? Olha, ou o comandante do exército faz esse pronunciamento, se ele não quiser, o próprio presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, faz esse pronunciamento dando o start naquele roteiro golpista. Então já havia uma ideia nesse grupo, dessas pessoas aí, o Ailton Barros está ali exercendo o papel de dar para a gente materialidade ao que eles pensavam, de fazer com ou sem a anuência de quem estava liderando o exército. Achar formas de se ter é o que ele estava aí, um levante dentro do exército para concretizar os planos golpistas.